Pode respeitar, pode respeitar Mais um hit do Juleim PC, garra Hoje daqui você não sai Daqui ninguém te tira Hoje daqui você não sai Daqui ninguém te tira É só botada concentrada É só botada concentrada É só botada concentrada Na proposta da Larissa É só botada concentrada É só botada concentrada É só botada concentrada Na proposta da Larissa É só botada concentrada É só botada concentrada É só botada concentrada Na proposta da Larissa Bota a cara, piranha bota a cara Bota a cara, piranha bota a cara É só botada concentrada É só botada concentrada É só botada concentrada Na proposta da Natalia É só botada concentrada É só botada concentrada Dessa portada concentrada, não tô portada mais Hoje você vai tá com o Tiger, vai tá com o PC Vai tá com o Skyrim, com o Jonin MPC Sabe aquele barulhinho que tu faz quando tu goza, menor? E tipo assim, pesquisei Toda vez que tu goza é a mesma coisa que tu correr oito quilômetros Se é oito quilômetros hoje eu já corri dezesseis Beijo de manhãzinha, tá tipo esteira Porque o Juninho só convoca as piranha preparada, mulher Se envolve não vai ser esculachada Só na cara tu vai tomar uma gozada 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 Porque o Juninho só convoca as piranha preparada, mulher Se envolve não vai ser esculachada Só na cara tu vai tomar uma gozada 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 Oi, a joelha se lamos a todos Desce, desce, polgarota, só piru, só piru, polgarota Hoje eu vou fuder, capirroialmente tudo Desce, desce, polgarota, só piru, só piru, polgarota Hoje eu vou fuder, capirroialmente tudo Desce, desce, polgarota, desce, polgarota, desce, polgarota Desce, desce, polgarota, desce, polgarota, desce, polgarota Desce, desce, polgarota, 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 desce,